Bom, com esse mapa conceitual aqui, a gente dá de fazer um esboço mais aprofundado aqui do que foi o Renascimento, tá, gente? Bom, ele coincidiu aí com o início da Idade Moderna e ele aconteceu na Europa. Claro, ele nasceu nessas cidades portuárias que eu disse, né? Constantinopla, Gênova e Veneza, na Península Itálica, e depois se irradiou para a Europa e para o resto do mundo, né? Bom, e o que ele significou nesse Renascimento, quer dizer, as causas desse Renascimento, foi o desenvolvimento cultural urbano-burguês, tá? A ascensão da burguesia, as cidades crescendo cada vez mais, né? No início da Idade Média, nós tivemos um processo contrário, tá, gente? As cidades esvaziaram, né? E aqui, no início da Idade Moderna, as cidades floresceram novamente. Bom, e também centralização do poder, né? Começou a aparecer novamente os Estados-nações, né? Aos pouquinhos eles foram surgindo. Então você tem, ó, desenvolvimento comercial. Gente, o comércio, ele é capaz de modificar tudo, tá? Tem gente até que defende, né, pessoal, da área da economia, que um dos grandes fatores, desculpa, um dos grandes fatores da consolidação da civilização foi o comércio, né? O comércio é civilizatório. Quando você pratica trocas comerciais com outros povos, né? Você promove aí essa ideia de civilização. Bom, e o desenvolvimento comercial aqui, né? Isso acabou provocando nessas regiões uma nova mentalidade, tá? Uma nova mentalidade que começou a defender a ideia do homem, né? Do homem. O homem ideal, questionador, estudioso, né? Então ele passava a contestar. Você tinha uma coisa que era fechada, tá, gente? Na filosofia medieval, o homem não podia pensar muito. A vida era daquele jeito, você aceita do jeito que... Você aceita o pacote fechadinho, lacrado e estamos combinados. Aqui, não. Eles começaram a questionar, começaram a duvidar de tudo, né? Bom, aí nós tivemos o renascimento científico, né? E também o renascimento artístico. No renascimento artístico, basicamente, eles deixaram de lado, né? Uma visão teológica, religiosa de mundo, para uma visão mais da natureza, do homem, né? Então, começou assim, dentro da arte, uma busca da perfeição, a perspectiva, né? Quando você pega a obra Anunciação, né? Do Leonardo da Vinci, é uma coisa extraordinária, cara. Olha, eu vi uma réplica dela lá no MASP, eu fiquei encantado. Falei, meu Deus do céu. Parece que você está vendo uma coisa em 3D, né? Quase que você entra dentro da tela, né? Uma coisa extraordinária, tá, gente? E também a busca pela natureza, né? E a representação da realidade. Como ela acontece? Não mais como uma coisa sobrenatural, mas uma realidade humana, né? De pé no chão. Bom, no renascimento científico, a coisa explodiu, explodiu. Antes nós tivemos novas teorias, né? A ideia do racionalismo, da experimentação, o otimismo, a busca pela verdade. E um novo método de pesquisa. Bom, na verdade, eles estavam fazendo renascer aí as ideias de um dos maiores filósofos da história humana. Tem gente que fala que é Sócrates, né? Mas, olha, ele é meio contestado. Acho que o grande divisor de águas aí é o Aristóteles, né? Inclusive, o Aristóteles está na base da ciência moderna, né? Da ciência moderna. Então, você tem novos métodos, agora, baseado na pesquisa, observação e experimentação. Bom, o expoente desse método foi o René Descartes, né? Que criou o cartesianismo, inclusive. Aquela lógica, né? Imbatível. Que é... Se eu existo, por que eu penso, né? Então, a ideia é assim, ó. Se eu penso, então, logo, existo, né? Eu só penso por que... Desculpa. Eu só existo por que eu tenho capacidade de pensar. Bom, no contexto geral aqui, você tinha uma... Todo um contexto histórico favorável para essas mudanças. A Europa tinha passado por transformações importantes. Aumento de produção de alimento, né? Expansão de... Expansão agrícola. Novas técnicas de cultivo da terra com arados, né? E tudo mais. Moinhos. Então, você tinha tecnologia no campo, né? Tecnologia no campo. Bom, você sabe, né? Se a gente pensar no Maltos, quando você tem maior produção de alimentos, a população cresce. Se você tem menor produção de alimento, ninguém vai querer ter filho para passar fome, né, gente? Então, a população decresce. Então, começou a haver um grande aumento populacional, tá? E o aprimoramento do comércio. Principalmente o comércio com o Oriente, tá? Uma outra grande transformação da Europa foi o surgimento das feiras comerciais, né? E do sistema bancário. Bom, tem gente que diz que, na verdade, o sistema bancário nasceu até um pouco antes aí com os templários, né? Vocês sabiam disso, né, gente? Vocês sabiam que os cavaleiros templários tinham criado uma rede bancária nas cruzadas? Sim, o senhor explicou isso na última aula. Opa, eu já tinha falado. Tá ok, Silanita. Então, os mercadores... Como eu disse, você tá na região da Itália ali, você tem os mercadores, né? Um contato intenso entre os mercadores, trocas, né? De mercadorias, sistema bancário, né? Os banqueiros trocavam por moedas, etc e tal. Então, aprimoramento dessas relações baseada na ideia de monetização. Bom, e donos de navio aumentando frota, né? E logo se teve aí a explosão aí das grandes navegações, né? Tudo isso faz parte do contexto, tá, gente? E uma coisa também bem importante é a ascensão da burguesia, tá, gente? Mercadores, banqueiros, donos de navio enriquecendo e eles tinham outros valores, tá? Por que que os interesses da burguesia foram tão importantes? Porque, na verdade, você ainda tinha uma estrutura medieval muito forte, onde todos os privilégios estavam nas mãos da nobreza e do alto clero. E você tem uma burguesia enriquecida, né? Enriquecida querendo melhores condições políticas, né? E querendo um tipo de mercado mais livre. E eles pressionaram muito, tá? Então, muito aí do Renascimento Italiano se deve aí aos interesses da burguesia, tá, gente? Então, você tem que olhar, de fato, o berçário do Renascimento Italiano aqui na cidade de Veneza e Gênova. E também, em determinada medida, né? A cidade que hoje é chamada de Istambul, que é a capital da Turquia, que foi construída pelo imperador Constantino, né? Do Império Romano do Oriente. E a cidade se chamava Constantinopla, tá? Bom, olha, só pra vocês terem uma ideia, nesse mapa ele é muito explicativo, tá, gente? Se vocês observarem o mapa, vendo que a gente tá aqui com o mapa pequenininho, né? Então, se vocês olharem aqui, basicamente, todas as rotas chegavam lá em Gênova e Veneza e também em Constantinopla. Mas se tinha outras cidades também importantes, tá, gente? É Damasco, Alexandria, né? Mas as mais movimentadas, de fato, eram Gênova e Veneza e Constantinopla. Olha o tanto de rota que passava por lá, tá, gente? Então, Gênova e Veneza eram um centro de distribuição comercial, né? Um centro econômico, de fato. Então, você tinha aqui, ó, a Rota da Seda, né? A Rota da Seda aqui, por terra, toda ela por terra, né? Indo pra lá. Você tem aqui da Índia, da cidade de Calígula, né? E outras regiões da Índia, fornecendo aí cravo, canela, cânfora, né? E também os perfumes, né? Você tem aqui, ó... Ah, sim, na Rota da Seda não era só seda, tá, gente? Eles praticavam comércio também intenso de porcelana. As porcelanas chinesas são raríssimas e muito valiosas, né? Você tem aqui do Oriente Médio, você tem basicamente os perfumes, né? Aqui da Índia, cravo, canela, cânfora. E do Oriente Médio, os perfumes, principalmente as regiões da Cachemira, né? E aqui da África, o marfim, o ouro, a pimenta malagueta, os escravos, né? Infelizmente, nessa parte terrível da nossa história, né? Não da história brasileira, tá, gente? Da história humana. A humanidade inteira é culpada pela escravidão. Não é como isso faz, do jeito que eles falam pra gente, é como se só nós fomos... Tivessem só os nossos ancestrais que tivessem sido culpados por isso. Não, negativo. O mundo inteiro, tá, gente? A escravidão é uma doença mundial, né? Da própria humanidade. Então, dá de ver como que um centro tão movimentado como esse aqui... É claro que as ideias modificam, né? Com o passar do tempo, né, gente? Bom, isso aqui nós já vimos na aula passada. Eu não vou repetir, tá, gente? Você lembra lá da palavra carinho, né? Essas mudanças do pensamento. Classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo. Bom, isso aqui é só um recurso pra gente memorizar, tá? É só pensar na palavra carinho aqui. Nós temos aqui o classicismo, que foi um movimento da literatura que buscava a razão, né? Deixando de lado a questão da fé, né? E utilizando a razão. Então, foi um movimento literário, tá? E chamado de classicismo, né? Bom, o antropocentrismo, eu acabei de falar agora, essa ideia da valorização do homem, né? Do homem. Bom, o racionalismo, claro, ele é autoexplicativo. É a utilização da razão pra explicação de tudo, né? Bom, o expoente do racionalismo veio um pouquinho depois, tá, gente? Foi o René Descartes. Uma ideia da utilização da matemática, inclusive, pra explicação de tudo, né? Então, é o movimento racionalismo. Que é a ideia do se eu penso, logo eu existo. Racionalismo puro, tá? Bom, e você tem o individualismo. Não existia isso. Na Idade Média, as pessoas existiam como pessoas coletivas, tá? Então, nada era pensado em termos individuais. O individualismo, inclusive, é uma das premissas do capitalismo, tá, gente? A oposição, a gente vê, pra entender bem isso aí, a gente precisa estudar os teóricos lá da escola austríaca, né? Principalmente o Mises, o Friedrich Hayek, né? E que ele fala, faz uma oposição entre o individualismo, que é uma característica do capitalismo, né? Propriedade privada, etc e tal. E o coletivismo, que é característica muito forte dos regimes socialistas, né? Então, você tinha que, nessa época, claro que o socialismo não existia nessa época, né? Mas você tinha um pensamento na Idade Média, muito baseada no coletivismo. Pois você tinha o naturismo, naturalismo, né? Desculpa, a busca pela natureza, né? Essa volta à natureza, que era muito característica aqui da Grécia Antiga, né? O hedonismo, aquela ideia de eu quero ser feliz hoje, né? Eu não quero deixar nada pra amanhã. Então, a busca por prazer incessante, né? Que é o hedonismo. Essa ideia do carpe diem, né? O carpe diem... Deixa eu só até colocar aqui, ó. O carpe diem é a ideia, né? A ideia de viver o aqui e agora. E agora, né? Não deixar nada para amanhã. Eu tenho o direito de ser feliz. Bom, mas é claro, gente, isso era século XIV e XV, né? As pessoas queriam ser salvas também. Elas queriam um paraíso. Mas elas não queriam ter uma vida de martírios, né? Fazendo votos de pobreza e tudo mais, para conquistar o paraíso celestial. Elas queriam gozar a vida aqui na Terra e também serem salvas, né? E depois de mortas, ir para o paraíso, né? Então, essa ideia do hedonismo. Bom, o otimismo é um movimento bem interessante que o otimismo dele é uma coisa maluca, tá, gente? Você fala assim, maluca não. É bem racional. Do meu ponto de vista como homem religioso, né? Porque essa ideia de questionar o mal. Mas, para os otimistas, tudo que existe aqui é organizado, criado por Deus. Deus é soberanamente justo e bom. É perfeição absoluta. Então, como pode existir o mal? Então, se a gente levar isso ao máximo da tentativa de explicar, seria, então, que temos que compreender que o mal está a serviço do bem, né? Às vezes, tem pessoas que precisam serem buriladas, né? Cometerem o mal, passarem por um longo período de reparação para reencontrar o bem. Então, o otimismo tem essa característica. O mal é passageiro, é provisório, né? Bom, aí eu não sei se fica fácil de concordar com eles, né? Bom, nós temos alguns contrastes aqui, gente, dos valores medievais e a visão de mundo dos renascentistas, né? Do renascimento. Bom, a questão do tempo é bem interessante, né? Para os homens e mulheres do medievo, né? Medievais, o tempo pertence a Deus. Então, eu acho que essa é uma explicação por que os judeus foram tão perseguidos e ainda é perseguido até hoje. Porque uma das grandes formas de enriquecimento dos judeus foi o sistema bancário, emprestar dinheiro a juro, praticar o que é conhecido na Idade Média como usura, tá, gente? Olha, não esqueçam dessa palavra. Usura é você emprestar dinheiro. Era condenável aos olhos da igreja. Por quê? Qual que é a ideia? Você tem um trabalhador. Ele levanta de madrugada, trabalha o dia inteiro, deposita no chão suor do rosto, né? Sangue e suor. E ele ganha a vida dignamente, etc e tal. É a noite, ele dorme pro outro dia, ele ir trabalhar. Então, esse trabalhador, quando ele tá dormindo, ele não ganha nada. Ele só tá descansando o corpo, não é, gente? É fazendo as energias para iniciar um novo dia que irá nascer. Bom, beleza. Mas o cara que empresta dinheiro pra te causura, ele é maldito. Porque o dinheiro, ele rende lucro utilizando o tempo. Então, o cara que empresta dinheiro, mesmo quando ele está dormindo, o dinheiro tá trabalhando pra ele. Ele tá enriquecendo, mesmo ele dormindo. E a igreja achava isso uma baita de uma heresia, tá, gente? Heresia. Emprestar dinheiro, praticar a usura, porque é um absurdo. A pessoa tá dormindo e mesmo assim tá ganhando dinheiro. Sendo que o cara que vai lá trabalhar na roça, ele só ganha dinheiro quando ele tá trabalhando, durante o dia, né? A noite ele tá dormindo. Quem trabalha com isso muito bem é um historiador, ele é referência, né? Para os professores de história no mundo inteiro. Que é o Jacques Legoff, tá? Ele tem, numa das obras dele, tem um capítulo chamado A Bolsa e a Vida. Exatamente fazendo essa análise aqui da prática da usura. Bom, e os judeus se enriqueceram fazendo isso. Talvez essa seja, né? Uma das pequenas explicações de o porquê, né? para eles serem tão perseguidos, né, gente? E aí, vocês concordam com a usura? Emprestar dinheiro é legal? Pedir empestado não é, né, gente? Porque, primeiro, você vai pedir emprestado, você tá na pior, né? E depois você vai comer o pão que o diabo amassou para pagar isso, né? Tá, então, o tempo pertence a Deus, tá? Então, é pecado emprestar dinheiro a juros, né? Cobrar juros pelo tempo em que ele esteve emprestado. Nos valores renascentistas, o tempo pertence ao homem, né? E ele pode usar ele do jeito que ele quiser. Então, os renascentistas não tinham problema aí com a usura, né? Bom, aqui, com relação à fé, a fé é mais importante que a razão. Nos valores renascentistas, é o inverso, obviamente, né? A razão é, de certa forma, o inverso. A razão e fé são importantes. Ainda são homens muito religiosos, né? Bom, aqui no Valores Medievais você tem o coletivismo, né? E aqui você tem, nos valores renascentistas, o individualismo, que valoriza o talento e a capacidade de cada um. E essa pessoa se dá mal ou se dá melhor na vida se ela tiver mais capacidade, se esforçar mais, né? Tá, então, isso é uma outra coisa muito forte aqui dos valores medievais é o teocentrismo, né? Deus está no centro das atenções, né? Teocentrismo. Aqui, nos valores renascentistas, o homem está no centro, ou seja, o antropocentrismo. Ah, o corpo é bem legal, cara. Nos valores medievais, o corpo é fonte de pecado, né? E nos valores renascentistas, o corpo é fonte de beleza. Gente, havia um grande problema em relação ao corpo na Idade Média. O corpo era símbolo de pecado. Por isso, as mulheres vestiam roupa até no tornozelo embaixo, tá? Porque era uma coisa pecaminosa. Isso estava tão entranhado, gente, na cabeça do pessoal da Idade Média, que eles tinham relacionamentos sexuais sem tirar a roupa, tá? Porque o corpo era pecado. E havia até um certo temor do homem em relação à mulher, não é? O Jacques Legoff fala disso. Muito bem. Então, você tem aqui essa questão do hedonismo, né? O corpo passou a ser fonte de beleza e não mais fonte de pecado, né? Bom, e aqui tem algumas obras. É claro que você tem aí uma pleia de obras do Renascimento, mas você tem algumas que são muito marcantes, né? Você tem esse aqui, o Descanso ao Meio Dia, né? Do Milê. Você tem um casal que estava trabalhando na roça e aí, depois da refeição, né? Vamos dormir um pouco, né? Uma obra bastante realista, né? Você tem aqui essa que eu falei, a anunciação do Leonardo da Vinci. Cara, que doideira, né? Eu sou muito encantado com essa obra aqui. Perspectiva, né? Pura. Cidade, você vê, quase você se sente dentro da paisagem. É quase como o Anjo Gabriel aqui. A anunciação, gente, foi quando o Anjo Gabriel, né? Foi levar a notícia pra Maria de que ela estava grávida, né? Que ela foi concebida, né? Estava com Jesus no ventre, né? E você tem detalhes dessa obra aqui que é uma coisa maluca. Bom, essa obra, ela tem mais ou menos dois metros, né? Dois metros de largura e um metro de 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 altura, né? De altura. Bom, ela está até hoje, né? Na galeria Ufizi, Ufizi, acho que pronuncia assim, lá na cidade de Florença, tá? Bom, você tem a criação de Adão, isso aqui está na Capela Sistina, lá do Vaticano. Ela é do Michelangelo, né? Que é quando Deus deu vida ao corpo de Adão, né? Isso aqui é o Mar Fresco, é do do Michelangelo, né? Isso aqui é enorme, gente, ela tem seis metros basicamente de largura por quase três metros de altura, né? Está no teto aqui na da Capela Sistina, né? Bom, e você tem aqui uma obra do Caravaggio que mostra muito realismo, né? Dessa mudança de perspectiva que é aqui o assassinato, né? De Olofernes até pela Judite, né? Essa é uma pintura do Caravaggio e você tem aqui o impressionismo, né? Impressionismo Então, uma mudança muito grande, né? No no campo da arte, tá? Bom, e considerando aqui os fatores econômicos, você tinha uma baita disputa é quase que uma verdadeira guerra entre famílias, tá, gente? Dinastias aqui na na região da Península Itálica, aqui na na região onde se tornou a Itália, né? Bom, esses burgueses, né? Amantes das artes, etc. Eles começaram a financiar a obra dos artistas, dos escritores, dos cantores, era uma forma de ascensão social, de status social. Então, e também não só, e financiavam também os cientistas, tá, gente? Normalmente, esses artistas passavam a morar dentro da casa desses financiadores. O nome que se dava pra esses financiadores é de mecenas, tá, gente? Bom, e essa prática, é claro, chamada de mecenato, mecenato. Gente, a ideia do mecenato é simples, eram burgueses financiando artistas. Então, havia uma verdadeira competição entre as famílias, ó, família de tal tá financiando Caravaggio, né, é outra família. Nossa, temos que financiar outro mais importante, aí, uma verdadeira corrida, né, corrida de patrocínio, o que deve ter sido uma benção para os artistas, não é, gente? Porque artista vive num dilema, principalmente em local onde isso é muito pouco valorizado, como aqui no Brasil, né, que você tem cantor que tem que trabalhar durante o dia e cantar durante a noite. nós tivemos aqui um cara que participou das Olimpíadas e ele era açougueiro, cara, olha que coisa doida, né, gente? Cara, um atleta olímpico, eu tinha que ser patrocinado, né, gente? Não tem como, como que você vai se preparar adequadamente, né, durante o dia, o dia inteiro cortando carne, aí você vai treinar à noite, né? Bom, normalmente os mecenas eram banqueiros, comerciantes e mercadores, né? Eles interessavam por políticas e estratégias militares. É, bom, o, é como eu disse, né, o mercenato funcionava como fator de projeção social, tá, gente? De status, né, perpetuação da glória dos mecenas. É, é, bom, você tem aqui uma disputa muito grande entre os príncipes, né, e aqueles apoiadores dos príncipes e os apoiadores do papa, tá? Então, é, pena que a gente não pode trabalhar isso mais de forma mais aprofundada, mas nós tivemos aí uma sangrenta disputa entre os gelfos, tá? Os gelfos eram aqueles que apoiavam o papa, e você tinha aí os partidários do império, né, do império romano, que eram os gibelinos. Então, você tinha aí uma verdadeira disputa, tá, gente? Disputa. É, é, os gelfos e chibelinos, né, eram facções que lutavam pelo poder dentro das cidades da Itália, inclusive em formas de mecenato, né, a, é, patrocinando artistas e tudo mais, tá, gente? É, bom, isso explica, isso explica um pouco, né? Você imagina aqui quem deve ter financiado aí o Nicolau Maquiavel, o do, escreveu a obra fundamental, O Príncipe, é, gente, para, para o Maquiavel, existiam duas forças aí que tornavam uma pessoa, um governante vitorioso, mas vocês já estudaram isso? Eu só vou, com certeza, com outro professor, né? Bom, essas duas qualidades do governante, né, do príncipe, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a obra O Príncipe, não era um livro, tá? Era um conjunto de instruções para os príncipes na Alemanha. Vocês sabiam disso, não? O Maquiavel era muito inteligente, né? E os príncipes ficavam incomodando ele muito, olha, como que a gente faz para governar com mais eficiência, etc e tal, e ele foi por conta desse constante assédio, eu falei, cara, eu vou escrever aqui um manualzinho, ele escreveu e aquilo foi tão impressionante, né, que acabou se transformando em uma obra literária. Originalmente não era, tá, gente, que era um tipo de um manualzinho aí para os príncipes. Ele fala assim que um príncipe vitorioso, quer dizer, um soberano vitorioso, ele tinha tinha a questão da virtude, né, e a fortuna. Bom, a virtude é a capacidade, né, que o governante tinha de escolher as melhores estratégias para o fortalecimento do seu poder, né? E a fortuna são os imprevistos, né, que acontecem na vida de qualquer um, tá? Então, o governante sábio tem que equilibrar as duas, olha, coisas acontecem, né, a política muda de rumo, etc e tal, então eu tenho que me preparar também para os imprevistos, que é a fortuna, né? Então eu tenho que equilibrar virtude e fortuna para garantir o seu poder, né? E foi essa ideia de equilibrar a virtude e fortuna é que surgiu aquela famosa ideia, né, de que os fins justificam os meios, tá? Então, ele separou, gente, depois de Maquiavel, ele falou, olha, moral e política não combinam, não combinam de jeito nenhum, tá? Porque os fins justificam os meios. Olha só o que a gente estava falando bem no início dessa nossa aula de hoje, né, gente? Bom, você tem aqui os fatores culturais, né, eu coloquei mais como como ilustração aqui, né? E a expansão do Renascimento. Ele nasceu na Itália e se irradiou por toda a Europa, tá? E um dos fatores que possibilitou a difusão dos valores renascentistas foi um aparelho tecnológico, tá, gente? A prensa de Gutenberg, a imprensa, a gente fala em imprensa, mas na verdade era uma prensa de prensar livros, textos escritos, tá? É o que, a imprensa permitiu a impressão de muitos textos em pouco tempo porque as obras eram produzidas manualmente, tá, gente? Bom, aí eu coloquei aqui só como ilustração também, como renascentista, né, o nosso Luiz de Camões, muito famoso por ter escrito aqui sua obra-prima Os Lusíadas, né, contando aqui a viagem do navegador Vasco da Gama, né, Os Lusíadas é uma verdadeira obra de arte, né? Bom, uma referência também na Espanha é o Miguel de Cervantes, né, que escreveu aqui Dom Quixote de La Mancha, era uma pessoa franzininha que sonhava ser um grande cavaleiro medieval e nos devaneios, dele nos sonhos, ele sonhava que tava lutando contra os moinhos de água, né, uma coisa extraordinária. Gente, vocês sabiam, só por ter falado aqui no Miguel de Cervantes, que ele foi aprisionado e ele foi tornado escravo por uma boa parte da vida dele? É, né, Sulamita? Acho que todos nós temos um pouco, né, de Dom Quixote de La Mancha lá dentro da gente, né, Sulamita? A literatura é uma coisa fantástica, né, tem gênio que consegue captar o fundo da nossa alma, né, Sulamita? Então, gente, os africanos, eles praticaram escravidão contra os europeus por quase mil anos, tá, gente? E um dos escravos mais famosos, né, que teve aprisionado lá na África foi o Miguel de Cervantes, tá? Bom, gente, então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, aqui nós encerramos esse mês, provavelmente a gente vai ter só uma aula no mês que vem, porque só até o dia 17, se não me falha da memória, vamos ter mais um, mais um capítulo, né, e recessão, né, recessão não, recesso, aí nós vamos ter recesso escolar, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje, tá? Eu vou encerrar aqui.